Então vamos lá, InfraCommerce, o que esperar desta semana? Um vídeo já pontual, focado com muitas informações a respeito de todo o mercado financeiro para que a gente possa observar o que se encaixa, o que interessa para nós referente a nossa pimentinha aqui de número 2 Então aqui já temos para compartilhar com todos os amigos da comunidade do canal Ações e Moedas começando alguns pontos aqui pelo nosso IBOV Mas antes, se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreva no canal clique principalmente no sino para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo e claro, como falo a vocês, já deixe o like motivando o canal e compartilhando também com amigos que estão aí com as mesmas pimentinhas na carteira para que a gente possa estar aí sempre trocando boas ideias, fortalecendo a comunidade quem sabe alguma informação nova, já faça o convite aproveite, coloque nos comentários para que a gente possa estar aí sempre antenado trocando as ideias, observando tudo o que acontece no mercado financeiro sendo que eu falo a vocês, não recomendamos a compra ou vende qualquer ativo do mercado financeiro mas sempre a boa informação, bom conteúdo, já estamos aqui disponíveis a trocar sempre essas boas ideias então aqui já temos Ibovespa, vem se mostrando uma melhorinha junta a movimentação já faz alguns dias essa semana tivemos aí no radar a parte então governamental, a parte econômica trazendo um arrefecimento junto ao mercado mostrou também, como falo a vocês aqui, movimento bem interessante 1, 2, 3, 4, 5 dias já de movimentação comprador, então ou seja, essa semana foi bem interessante para o Iboves, então temos aqui as médias de 9,21 já mostrando um certo refresco, vamos dizer assim de toda a volatilidade, aquela preocupação que estava aqui na casa dos 120 mil pontos aí estamos em 126.267, mas toda a cautela para que a gente possa estar aí vendo mais algumas semanas o desenrolar, começo do mês de juros, a movimentação do terceiro trimestre está em nosso radar para que a gente possa estar aí focado, claro, já de olho nos resultados aí que vem em agosto então referente ao segundo trimestre de 2024 outro ponto interessante é o dólar também, na semana você observou comigo aqui tivemos, como já falei também, junto a essa parte governamental, a parte econômica trazendo aí arca-bolso, trazendo também um movimento onde se diz aí que vai ter o fechamento das torneiras, o corte nos gastos então o que acontece? O mercado já recebe essa informação com um ponto bem mais interessante, onde a gente possa estar vendo aí o enfecimento também do dólar, que já fez uma máxima aqui anterior no curto prazo R$ 5,68 e agora então R$ 5,49 interessante para as pimentinhas aqui que estão focadas aí no e-commerce parte relacionada aí a suas alavancagens, né? parte também dolarizada, então é bem interessante aqui, outro ponto já para ser observado com os amigos também parte de cotação da infracommerce será que ela deixou para nós aqui ó um movimento aqui nesse candle de sexta-feira, um martelinho aqui podendo ser comprador será? Aproveite, coloca nos comentários aí se você está estudando como nós aqui do canal Ações Moedas vendo movimentação que já começou na sexta-feira o nosso vídeo aqui é uma cronologia onde você tem aí toda a movimentação, porque estamos aqui também aportando, estamos posicionados no ativo e queremos também ver se pode ser um movimento interessante para que a gente possa estar comprando fazendo aporte no caso ou não aguardar mais um pouco também porque vocês tem que ficar com uma cautela no movimento do mercado não vamos ficar emocionados não vamos deixar no mercado nos mostrar qual é o seu direcionamento qual é a sua expectativa será que vai ser um voo de galinha essas informações que vieram no mercado ou não, começa sim movimentação, claro no caso do Infracommerce aqui acreditamos movimentação lateralizada já fica mais interessante do que estamos 0,33, 0,34 agora já estamos 0,37 então vamos deixar o ativo o mercado trabalhar ao nosso favor e aí, outro ponto bem interessante também é já observarmos também a parte focada junto ali a parte dos aluguéis sim, o pessoal short que vem pressionando pode estar entrando no volume como eu mostrei para os amigos aqui abaixo bem comprador mas aí, depois o pessoal forçando a venda faz aqui o chamado uma laje aqui vamos falar assim dificultando a movimentação aqui da pimentinha então por isso que eu falo para vocês vamos aí acompanhando trocando bocidez observando tudo que é interessante para nós no mercado financeiro é legal também nossa comunidade sempre pontual aqui falando a respeito de algumas informações do dia que acontece no mercado aqui também um resumão dessa semana amigo Willis Faris falando eu quero que ela fique abaixo do 0,40 então já está esperando ela no 0,40 até o dia 15 hoje então como você pode ver o pessoal já está no seu estudo aqui hoje dia 7 então faltando uma semaninha para a expectativa dele abaixo do 0,40 que terei grana para comprar mais um tiquinho tem apenas 530 ações do preço médio 0,76 está em uma situação até confortável amigo Willis Faris o amigo Robert vem falando também na torcida então referente ao vídeo anterior fechamento do mercado e que legal que a gente pode estar embasando nossos estudos o amigo aqui também Kleber vem falando a respeito aqui eu tenho 11 mil a preço médio de 1,12 pensando em arriscar comprando 20 mil papéis para reduzir o preço médio 0,76 o que acham a longo prazo então amigos é interessante podemos trocar ideia com o amigo Kleber mas até o momento aqui nós do canal mas não compramos estamos de olho observando a volatilidade que nos interessa referente ao ativo que mostra e possa mostrar no caso alguma firmeza mesmo junto ao movimento ainda estamos assim meio precoce essa movimentação claro o mercado aqui é soberano vocês sabem pode ter uma informação que até ao momento não veio temos aqui a fábrica de informações que é a ZV Travassos mas aqui a InfraCommerce e a Pair do RI até agora não mostrou nenhuma informação que possa passar um embasamento legal para o destravamento da cotação vamos dizer assim na parte positiva na parte negativa já está há um bom tempo esse destravamento amigo Max também estou achando que semana que vem pode começar a ter quendos de alta será amigo Max estamos aqui de olho também como você pode ver comigo aqui chamou atenção esse movimento já frisando novamente aqui será que pode ser um martelinho aqui ou segunda-feira o pessoal já vem fechando esse restante aqui desse quendo então fica para nós uma expectativa bem interessante com informação legal logo mais também de volatilidade esperada na quarta-feira marca na folhinha aí vamos observando todos juntos a movimentação aqui do mercado financeiro o amigo 10 de março também a maioria dos ativos começou a subir por aguardar essa próxima semana também pode ser algum papel puxando para vender e ganhar dinheiro sim tem necessidade de olho em vários potenciais vocês observaram o vídeo que eu fiz aqui acredito referente ambipar amigos aqui a movimentação interessantíssima aqui já estamos observando parciais no canal óbvio de quatro dias atrás mas começou há 15 dias atrás a movimentação da ambipar como falei para vocês aqui para não perderem o foco poderem estar diversificando vendo outras ações para suas carteiras também no caso que possam estar potencializando aqui as suas carteiras referente a movimentação da ambipar nem sei o tal vídeo aqui mas está na cronologia outro ponto interessante aqui falando um amigo Max também respondendo aqui 10 de magnus né olha o penúltimo volume foi de comprador né e o último foi de vendedor porém o de vendedor volume foi praticamente a metade do penúltimo volume do comprador isso significa que estão segurando o papel sim é outro ponto bem interessante por isso que eu falo para vocês legal que vocês possam colocar seus pensamentos seus estudos junto aqui a parte dos comentários que eu estou lendo aqui sempre os fundamentados para que você possa também estar aí vendo como é que está toda a movimentação do mercado aqui o amigo também o Valdinar vem falando a respeito aqui eu estou querendo me animar com essa bomba de novo estou aumentando negociações aqui voltei para o campo da batalha comprei 100 ações se cair no compro mais aqui no 033 o amigo Cleiton também em qualquer momento pode disparar vende todos outros ativos minha carteira vou ficar na infra até quebrar ou subir então é a casca de bala dele aqui aproveite de colocar os comentários também como você está vendo toda a movimentação aqui do mercado o amigo DERJ de Mago também vai falar que ele é um investidor arrojado já observando aqui Luiz Chaves hoje me posicionei um pouco mais estou achando que ela vai andar só não sei para frente ou para trás então essa dúvida aqui também fica com a gente do canal Ações do Mestre por não termos a nossa bola de cristal mas como falo para vocês é legal sempre nos guiarmos pelo estudo observando já toda a parte do gráfico não que ele vai resolver toda a situação mas pode mostrar para nós um certo direcionamento um certo observação de o preço já teve uma movimentação de sua lembrança vamos dizer assim que ele recorda ali de um patamar de uma resistência de um suporte e aí fica para nós uma tentativa de ter uma viabilidade um pouco melhor junto ao que estamos estudando no ativo que está para ser colocado no nosso portfólio ou já está no nosso portfólio aqui então já pegando para os amigos aqui percentual de ações alugadas já é legal compartilhar com os amigos aqui a informação então referente aqui ó fez o toquinho na casa aqui dos 7% e vem respeitando novamente tem uma tentativa aqui em 6.80 mas no momento estamos aí na briga ainda esperando que possa ter um arrefecimento aqui como está acontecendo junto ao dólar falei para vocês aqui ó saiu de 5 reais 68, 549 e bov subindo smart money ainda não veio para o nosso mercado e também parte relacionada aqui a aluguéis em 6.68% então são alguns pontos interessantes para que a gente possa ficar de olho na movimentação dessa semana aqui para a infra commerce e FCM3 também a ZB Trabasco está na nossa carteira aqui a Ambipar que também está dando um lucro bem interessante mesmo a JHSF também melhorando um pouquinho entre outros ativos que estamos de olho e claro se você souber alguma informação que não for comentar nesse vídeo falo para vocês já coloquem para que todos os amigos possam estar lendo trocando boas ideias de como estar vendo todo o desenrolar dessa semana também e claro já ia segunda semana do terceiro trimestre de 2024 então amigos é um vídeo bem rápido focado focado na expectativa então com alguns pontos bem interessantes desse vídeo para ser comentado obrigado pela parceria de vocês até mais